Oi! Tudo bem com vocês? O foco dessa câmera tá incrível! Eu tô muito feia. Essa luz tá fazendo meu nariz ficar assim, ó. Hoje eu vim gravar um vídeo que eu estou muito animada e muito feliz de gravar, que é a playlist, porque é o vídeo que eu mais gosto de gravar e o vídeo que eu menos gosto de editar. É muito ruim de editar playlist por causa do copyright das músicas e pra não ficar um vídeo, tipo, muito insuportável, sabe? Se vocês estiverem escutando gritos é porque eu tenho família, tá? Já fiz meu cafezinho. E eu vou colocar as músicas pelo meu computador. É isso. Espero que vocês gostem. Eu vou começar com as minhas tracks favoritas de Sour. It's brutal here. Essa parte é incrível. Essa música é muito boa. É isso. 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 Agora a gente vai pro melhor álbum da Taylor. É isso. É isso. É isso. É isso. Ótimo. É isso. É isso. É isso. Música O que é isso? É a última, tá? É a última. Talvez não seja. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.